Bom pessoal, olá a todos, dando continuidade aqui na série de Jesus, antes de Jesus Agora eu vou falar sobre Ascreplio e um outro Jesus, tá? Porque são curtinhos, então eu vou colocar no mesmo vídeo, tá? Só deixando claro, um aviso que eu sempre coloco, esse vídeo não é pra cristão Eu vou abordar alguns dados de personagens anteriores de Jesus, que se assemelham em um ponto ou outro com Jesus Então se você é cristão, nada contra, respeita sua fé, mas já nem assista esse vídeo, tá? Porque senão você pode não gostar e se sentir incomodado, ok? Então, um aviso que eu sempre coloco aqui, tá bom? O nome Jesus, ou Yeshua em hebraico, é uma contração de Yeroshua É o mesmo nome de Josué, o sucessor de Moisés, ou o sumo sacerdote lá de Zacarias 3, o sumo sacerdote de Josué Mas o nome foi contraído, de Yeroshua para Yeshua E era um nome muito comum no primeiro século O próprio livro de Atos registra um outro Jesus E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo um judeu mágico, um falso profeta chamado Bar-Jesus Lembrando que Bar é filho em aramaico, então Bar-Jesus seria um filho de Jesus Ou seja, esse falso profeta aqui era filho de alguém chamado Jesus, tá bom? O próprio Barrabás, segundo Lucas, seria Jesus Barrabás, ou Yeshua, o filho do pai Aqui nos manuscritos mais antigos de Luca está escrito Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo Fora daqui com este, e solta-nos, Jesus Barrabás Só lembrando que aqui Barrabás, Bar é filho em hebraico E Abás é pai, em hebraico, não era maico, perdão Então Barrabás seria filho do pai Então o Barrabás que você vê na sua Bíblia, ele seria Jesus, o filho do pai Então de acordo com o relato bíblico, Pilatos ofereceu aos judeus a libertação de apenas um prisioneiro E o povo escolheu Barrabás ao invés do bondoso Jesus Mas peraí, no texto original, estudado inclusive por Origenes, um dos pais da igreja, lá do segundo século E alguns mais recentes, o criminoso escolhido foi Jesus Barrabás E Barabá e Aramaico é filho do pai Então nós devemos acreditar que Pilatos tinha dois Jesuses Um Jesus filho de Deus e um Jesus filho do pai na mesma prisão ao mesmo tempo? Sério? Seria muita coincidência, não é pessoal? Talvez a verdade é que um único criminoso que foi executado ajudou a elaborar o contexto da história Então Lucas pode ter pegado esse personagem e dividido em dois Que nem nós já vimos quando a gente viu sobre Yeshua a Bempandira Você lembra que Maria Magdala era uma cabeleireira e era mãe de Jesus E provavelmente a personagem foi dividida em duas Uma mãe de Jesus e a outra uma prostituta Então era bem comum esse tipo de separação nas histórias, ok? E nós temos também outros Jesuses, né? Joséfo, o historiador judeu lá do primeiro século Ele menciona nada menos que 19 diferentes Jesus Sério, 19 Jesus Cerca da metade deles contemporâneos de Jesus Do Jesus da Bíblia No seu livro, Antiguidade Só um minutinho pessoal Deixa eu só silenciar aqui Porque na hora que eu estou fazendo o vídeo e ficam mandando mensagem Aí eu me atrapalho aqui um pouco Deixa eu só pausar aqui um minutinho só Continuando aqui, perdão Deixa eu ver se está gravando Tá E cerca da metade deles são contemporâneos ao Jesus da Bíblia No seu livro, Antiguidade Dos 28 sacerdotes que ocuparam o cargo A partir do reinado de Herodes o Grande Até a queda do templo Nada menos do que 4 deles tinham o nome de Jesus Jesus bem-fiave Jesus bem-si Jesus bem-dameu E Jesus bem-gamaliel Até Paulo, né? Fez a referência ali que eu já mostrei, né? Sobre um outro Jesus E desses Jesuses todos, inclui Jesus bem-sirá Esse Jesus era tido como autor do livro de Sirácida O Eclesiástico, né? A sabedoria de Jesus, o filho de Sirás Um dos livros apócrifos, só para deixar claro, tá? Do Antigo Testamento Bem-sirá, escrevendo em grego Em cerca de 180 a.C. Juntou sabedoria judaica E heróis de estilo homérico Ou seja, helenismo Ele fez uma mistura E um detalhe aqui que eu grifei É que ele escrevia em grego Jesus bem-pandira Já mostrei muito Aqui tem um vídeo só sobre ele Que era um fazedor de milagres Lá da época do Alexandre e Janel Tem muitas coincidências com Jesus Até entrou em Jerusalém Montado num jumentinho Recebeu uma coroa de espinho Então esse aqui eu vou pular, tá? Jesus bem-ananias A partir de 62, depois de Cristo Ou seja, perto da queda de Jerusalém Esse aqui é aquele Jesus de José Que eu já mencionei Esse Jesus causou uma inquietação em Jerusalém Com uma ladainha apocalíptica Interessante Falando, ai da cidade Ai da cidade Ele profetizava vagamente Dizendo, uma voz do Oriente Uma voz do Ocidente Uma voz dos quatro ventos Uma voz contra Jerusalém E a casa do santuário Uma voz contra os noivos E as noivas Uma voz contra todo o povo Tá no livro de José Por guerras Capítulo 6, versículo 3, tá? Esse Jesus Eu já mencionei no outro vídeo O que me assemelha Aqui ao Jesus da Bíblia É a predição, né? De profetizar contra Jerusalém Jesus também usava esses ais No Novo Testamento Ai de ti, Corazim Ai de ti, Betsaida Porque se houvessem Feitos milagres Na época de vocês Não teriam sido destruídos Isso é muito comum Jesus também fala Ai de ti, Jerusalém E assim por diante Esse Jesus aqui Foi preso e açoitado Pelos romanos Jesus bem Ananias Foi solto Por não ser considerado Perigoso Apenas um louco E ele foi morto Durante o cerco de Jerusalém Por uma pedra Arremessada Por uma catapulta romana Tá bom? Jesus bem Safate Na insurreição de 68 Também perto da queda do templo Que trouxe o caos A Galileia Esse Jesus foi um líder Ele liderou os rebeldes em Tiberíades Foi o líder de um tumulto Sedicioso de marinheiro Segundo José Foi na vida de Flávio José Quando a cidade estava prestes A ser dominada Pelo legionário de Vespasiano Ele fugiu pro norte da Tariqueia No mar da Galileia Jesus bem Gamala Durante 68 e 69 Esse Jesus era um líder Do partido da paz Isso aqui me chamou a atenção Ou seja, era alguém que pregava a paz Que nem o Jesus da Bíblia Na guerra civil que arrasava a Judéia Nas muralhas de Jerusalém Ele protestou contra os Indomeus Que estavam licitiando a cidade E os Indomeus eram liderados Por um certo Tiago e João Olha que coincidência O nome de dois apóstolos de Jesus Filhos de Sussa Não foi bom para ele Quando os Indomeus passaram pelas muralhas Ele foi condenado à morte E o seu corpo foi jogado aos cães E aves de rapina Só mais um PS aqui Alguns acreditam que o testemunho Flaviano O Jesus que ele estava se referindo Era esse daqui, o Jesus Ben Gamala Sem adulteração, é claro Jesus Ben Tebut Um sacerdote que na capitulação final Da Cidade Alta, em 69 Salvou a sua pele Entregando os tesouros do templo Do templo sagrado de Jerusalém Que incluíam dois candelabos sagrados Cálices de ouro puro Cortinas sagradas E veste do sacerdote Esses objetos, inclusive Eles figuram com destaque No arco do triunfo O arco de Tito Erguido por Vespasiano E seu filho Tito Aqui, ó, está aqui até hoje em Roma Aqui você vê o menorá Você vê alguns objetos Que as pessoas estão carregando Quem quiser pode até ir em Roma Vê pessoalmente E acredita-se que esses objetos Foram entregues para os romanos Por esse Jesus Ben Tebut Tá bom? E mais um O Jesus do templo Durante o reinado de Artarchestes Primeiro da Persa Que já é bem anterior a Cristo Chega cerca de 465 a 424 a.C. Seu irmão João O sumo sacerdote da época Fez o trabalho sujo E Joseph escreveu Quando Eliasíbe O sumo sacerdote morreu Seu filho Judas Conseguiu o sumo sacerdócio E quando ele morreu Seu filho não tomou Essa dignidade Agora Jesus era o irmão de João E era amigo de Bagosas Que tinha prometido Conseguir-lhe o sumo sacerdócio Na confiança do apoio deste Jesus discutiu Com João no templo E assim provocou seu irmão Que com raiva o matou Agora foi uma coisa horrível João Quando ele era sumo sacerdote Ter perpetrado um crime Tão grande E tanto mais horrível Que nunca houve coisa Tão cruel e impiedosa Feita nem pelos gregos Nem pelos bárbaros No entanto Deus não negligenciou A sua punição Mas o povo foi por isso mesmo Escravizado E o templo foi profanado Pelos persa Assim Bagosas Fez uso desta pretensão E puniu os judeus Sete anos pelo assassinato De Jesus Um Jesus Antes de Jesus E por fim Vamos ver agora Um outro personagem interessante Nesta saga Como ele é curtinho Eu vou ler aqui junto Sobre Ascleplio O deus grego Da cura e da medicina Os gregos acreditavam Que ele tinha vivido Como um homem E se tornou um deus Após a sua morte Coincidência Seu pai era um deus Apolo Mas ele tinha uma mãe humana Corones Uma linda donzela De Tessália Então Aqui nós já vemos Que Ascleplio Era um filho de um deus Com uma mortal Chamada Corones Coincidência A mortal também Era uma linda E jovem donzela Ele foi criado Pelo centauro Quirom Em uma caverna E com ele Aprendeu a arte Da cura Mas Ascleplio Cometeu o pecado O pecado imperdoável De levantar um homem Dos mortos Ou seja Ele ressuscitou O morto Enfurecendo o Hades Por tirar dele Almas mortas Zeus com medo De que Ascleplio Tornasse todos os homens Imortais Ele matou ele Com um raio Apolo intercedeu Por ele Porque Apolo Era o pai dele Em favor do seu filho E ele persuadiu Zeus A fazer de Ascleplio O deus da medicina Como um imortal No reino dos deuses Ascleplio Era capaz de curar Os enfermos Essa aqui é uma estátua Um busto do deus Ascleplio Vocês perdoem Que esse nome Parece um trava-línguas Para mim Ascleplio E aqui vocês podem ver Uma curiosidade Que ele tem um bastão Com uma serpente enrolada Esse é o símbolo Até hoje da medicina Você vê em ambulância Você vê lá na FEMA Tudo que é coisa de medicina Você vê uma haste Com uma serpente enrolada Por coincidência É o mesmo símbolo de Moisés Que é uma haste Com uma serpente Porque Moisés fez uma haste No deserto Com uma serpente de bronze E todo mundo colhava Para a serpente Era curado Então as duas lendas Elas são associadas A cura Uma serpente Com uma haste Ok, então conforme Vocês podem ver Esse aqui é o símbolo Da medicina Você vê em qualquer ambulância Um bastão Com uma serpente Enrolada em uma haste E por coincidência Também é o mesmo símbolo De Moisés Porque na saga De Moisés Lá em Número Você também tem Um episódio de cura Onde as pessoas De muletas Tinham saído Dançando alegremente Famosos templos Do deus Estavam em Pérgamo Epidauro Cos e Roma A plena participação No programa de cura Envolvia dormir Dentro do complexo Do templo Com efeito Eram os primeiros hospitais Onde o tratamento Holístico Que é a base do sol Envolvia Mensagens Banhos E interpretação Dos sonhos Indivíduos sortudos Experimentavam de fato Um milagre Milagre de cura E dava um testemunho Da cura realizada Por esse deus grego Isso aqui é uma imagem Ilustrativa De como seria Um templo de Asclep O deus da cura E os arqueólogos Encontraram recentemente Vestígios Que nesses templos As pessoas ofereciam Partes do corpo Em gesso Que nem você vê Aqui no lado Nas imagens Na parede Parecido com o que você vê No ritual católico Onde a pessoa vai lá Em aparecida Consegue um milagre Ah, eu quero curar das vistas Aí em agradecimento A pessoa vai lá E deixa um óculos Ah, eu quero curar da mão Aí a pessoa faz uma mão De borracha Ou de gesso E entrega lá Em agradecimento Isso aqui também era comum Dentre os gregos antigos Os primeiros cristãos Atacaram o culto de Asclep Com grande furor Indicando uma rivalidade estreita Entre os dois cultos E um certo constrangimento Entre os cristãos Por ouvirem repetidamente Que Asclep Já tinha feito Todos os truques de Jesus E os tinha feito melhor Então aqui a tabela Ficou um pouco maior Agora aqui com Asclep Não vou ler aqui a tabela Que eu já li praticamente Tudo no vídeo anterior Mas quem quer saber As semelhanças de Asclep Com Jesus Era filho de um deus Como a mortal Curava pessoas Ressuscitava os mortos E foi transformado Em um deus Após a sua morte Ok Então analisem aí Com carinho Quem quiser a tabela Eu disponibilizo no grupo Lá pelo Whats Tá Sempre posto Essa tabela Paz a todos Tchau 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 Tchau